E aí galerinha, tranquilidade, olha aqui agora a gente vai, mano, eu vou entrar com vocês dentro da cabine, onde a beleza tá posicionada pra jogar contra a equipe da XCN, e cara, hoje tudo tem que dar certo. Então vamos entrar aqui, tomar cuidado pra não cair, filho, porque eu já vi muita gente tomando capote. Vamos! Olha, já vamos aqui vendo aqui a preparação da galera, tá configurando os equipamentos. Vamos aqui primeiro, no cara que já tá quase terminando aqui, tá fazendo o teste de microfone rapidão, ele aproveita pra fazer o teste com a gente. Tá fazendo o testezinho aí do microfone? Eu tô dando aquela configurada pra dar bala no Nilba. Olha a câmera aí do celular, dá um aí pra rapaziada. Salve, rapaziada. Pode acreditar que a gente vai ganhar esse jogo, hein? É isso aí, mano, vamos que vamos, viu? Você é louco? E aí, Willzinho, então tá tudo pronto, tudo nos conforme, tudo ok pro game? Tudo tranquilo, pô, vamos ganhar isso aí, filho. Vai com tudo? Vamos pra cima deles. Como é que é o nome do time que você vai jogar contra agora? XCN. Isso, filho, vamos. Mendes, e aí? Que isso, Red Bullzinho. Como é que vai? Tranquilo. Como é que vai ser o game? Tem que sair com a vitória, né? Se não sair com a vitória, tá fora. Ai, meu amigo, vamos que vamos. Vamos aqui agora no cara que tá super concentrado, no jogador frio, a temperatura caiu pra menos um aqui. E aí, Raixzinho? Tranquilo? Fala, tu. Tá aquecido? Normal. Normal? Normal. Como é que vai ser o game? Very normal. Very normal? Vai ganhar? Normal. Vai ganhar ou não vai ganhar? Claro. A rapaziada tá confiante. Eu espero que essa confiança traga a vitória pra gente, não é não, meu nosso? É isso. Tá ao vivo, estamos ao vivo, cara. E aí? Você acha que o game vai ser pegado? Vai ser um game normal? Um game difícil? Não é dois de beijo rachado? É isso. É isso aí, é isso aí. Vai. Pô, acho que vai ser uma pobrezinha muito bem gameada, rapaziada. Vai vencer de novo quem errar menos e hoje as coisas vão ser diferentes. Vai colocar a camisa do tapa aqui, rapaziada. Camisa do tapa. Hoje ele falou assim, ó. Pode ser uma covarde pra rapaziada? Pode falar covarde. Ele chegou e falou, vou fazer a covarde. Fechou o olho e pegou uma camisa. Pegou a camisa aqui, ó. Denimauze. Denimauze, filho. Estreando com o Z, rapaziada. Hoje a gente vai ganhar. Pode acreditar, pô. Vamos que vamos. Gol? Gol BD, pô. Valeu, rapaziada. Vianinha. Confiante? Claro, mano. Muito. Vai, rapaziada. Tamo junto. Vamos com o Z. Confiante demais? Concentrado. É isso, meu amigo. Tá certo. É desse jeito mesmo que tem que ser. E gol Brasil, filho. Ainda tem outra gol. Gol BR. Gol o quê? Gol BR. É isso, galerinha. Ainda tem um gol. Galera, eu tô aqui agora com um presente e também um bolo de aniversário, porque é aniversário do Denimau. E a equipe da CFS preparou isso aqui pra gente fazer aquela surpresa maravilhosa. Parou, tá, filho? Eu sei louco, dançarino, tu que se prepare. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Uh, padrão CFS! Uh, padrão CFS! E o presentinho, e o presentinho? Você vai mostrar pra gente agora? Got it? Isso aí? Isso aí? Um, pessoal!